Olá amigos do Rio Grande do Sul, na próxima terça, 5 de março, às 14h, pousarei no aeroporto de Passo Fundo. De lá partiremos para Não Me Toque, onde estaremos participando de uma das maiores feiras do agro do Brasil, a Expo Direto. Caso possível, compareça. É por nós, é pela nossa pátria, é pelo nosso Brasil. Até lá, se Deus quiser.